A CIDADE NO BRASIL O senhor tem coisa mais importante pra fazer? Não tem não, delegado? Vou fazer o que posso, né, dona Rita? Mas não é muito, não. Olha aí, já mandei comprar uma nova viatura e disseram que não tem dinheiro. Então não vou poder ficar esperando não, viu, seu delegado? Rita! Seu Januário! Tá esperando alguém? É um interno branco que eu mandei fazer pra você. Assim, quando você voltar pra vila, você chega vestido. Pra eu tu ver bonito e eu vou saber que você cumpriu a promessa. A gente não pode ficar junto pra toda a vida. Meu amor, eu é o meu amor. Eu fiz isso pra tu. Tem um bilhete aí dentro. Eu prometo que eu não vou fazer. O que é que eu vou puxar na vida? Olha, dona Rita, eu não sei mexer nisso, não. Tá carregada, não, Zé. Eu disse, você fica aí nove dias e amanhã eu revezo com você. Tá certo? Rita! Eu consegui, Rita. O que aconteceu? Eu consegui, Rita. E cadê o terno branco que eu tentei? É a sua? É sim, senhor. Recorde. Sinto muito, dona Rita, mas eu vou ter que prender a senhora. O senhor não pode fazer isso, doutor. Ela não fez nada, não, senhor delegado. Como é que vocês sabem? Vocês viram alguma coisa? Doutor. O cano tá limpo. Os balos estão aqui. Vocês não dão segurança pra gente, delegado. Tem que fazer alguma coisa. Esse salho todinho aí podia ser tudo nosso. Quero falar contigo, pode ser? Fala. Tô afim de comprar esse posto aqui. E quem foi que disse que eu quero vender o posto? O Dico lá de São Sebastião também não queria vender. Acabou que a gente fez um bom negócio, uma boa grana. Depois que mataram a mulher dele lá, ficou meio assustado com esses assaltos e tal. O Patrick tava me falando que o seu Francisco não tá muito bem. Não vai mais poder viajar. Entendi. Ele tá precisando de um ajudante lá também. Eu tava pensando em ir com ele. E aí